Bom dia, meninos e meninas do terceiro ano. ABC. Hoje, terça-feira, 14 de julho, estamos aqui para mais uma aula de português. Para darmos início, peço que vocês abram o módulo de vocês na página 59, que nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada. Pronto, todo mundo na página 59. Primeira questão, analise as palavras a seguir. Nós temos duas palavras, motor e bimotor. Ok, aí o item A diz, a palavra bimotor foi formada com acréscimo de. Aí temos dois itens que vocês deveriam marcar. Uma parte no início da palavra motor ou uma parte ao final da palavra motor. Motor, prestem atenção, lembrando do que a gente estudou na aula passada. Motor é o radical, a palavra principal. Para formar a nova palavra, nós acrescentamos aí um prefixo. Isso mesmo, o prefixo bi. Então, a palavra era motor, agora temos uma nova palavra. Essa palavra se transformou. E nós temos, nós formamos bimotor. Então, o item que vocês iriam marcar é uma parte no início da palavra. Porque foi acrescentada uma parte no início da palavra. Item B. Que parte foi acrescentada a palavra motor para formar a palavra bimotor? Já percebemos, né, que foi o bi, certo? Item C. Essa parte tem sentido de negação, duplicidade ou diminutivo? Tem um sentido de duplicidade, bi. Quer dizer que duplicou, era motor, agora é bimotor. Questão 12. Analise agora as palavras abaixo. Motor e motorista. Ah, item A. A palavra motorista foi formada com o acréscimo de. Uma parte no início da palavra motor ou a parte ao final da palavra motor? Nós tínhamos motor, agora temos motorista. Esse ista, né, esse sufixo ista, ele foi acrescentado, adicionado no final da palavra motor, certo? Então, vocês vão marcar aí uma parte ao final da palavra motor. Item B. Que parte foi acrescentada a palavra motor para formar a palavra motorista? Eu acabei de falar, né, foi justamente o ista. O sufixo ista que foi acrescentado à palavra motor para transformá-la em motorista. Item C. Essa parte indica profissão, posição ou repetição? Esse ista que foi acrescentado, transformando a palavra em motorista, significa o quê? Uma profissão. Agora vamos para a página 60, né, que era a explicação que a gente já viu na aula passada. E 61, atividade. Primeira questão. Escreva o diminutivo de cada palavra abaixo. Diminutivo também, a gente já estudou, né, a gente já viu quando a gente estudou os graus do substantivo. A gente viu que é normal, diminutivo e aumentativo. Menino, iria ficar menininho. Mesa, mesinha. Bola, bolinha. Carro, carrinho. Item A. Quais partes você acrescentou as palavras para formar o diminutivo delas? E aí vocês acrescentaram o quê? Inho e inha, certo? Foram essas duas partes, inho e inha. Item B. Essas partes são chamadas de prefixos ou sufixos. Justifique sua resposta. Essas partezinhas, gente, que vocês acrescentaram, inho e inha, são o quê? São os sufixos. Por que, professora, sufixo? Pois, foram acrescentados ao final da palavra, certo? O inho e o inha, elas foram acrescentadas ao final das palavras. Questão 2. Forme palavras ligando os prefixos às palavras mais adequadas. Depois, escreva abaixo. Nós temos aí, bis, des, pré e hiper, ok? Esse bis, nós iríamos ligar para que? Para que radical, hein? Para que palavrinha? Bis para abô. Esse des para ligar. Esse pré, para encher. E esse hiper, para tensão. Agora que a gente já ligou, não é isso? Vocês iriam formar novas palavras. Ligando o bis para o avô, qual era a palavra que ia ficar? Bisavô. Certo? Ligando o des para o ligar, a palavra que ia ficar era desligar. Ligando o pré para o encher, a palavra que iria formar era pré-encher. E ligando o hiper para o tensão, a palavra que iria formar era hipertensão. Isso mesmo. Vamos agora para a página 62. Terceira questão. Junte as sílabas de cores iguais e escreva nas linhas abaixo as palavras que elas formam. Vamos ver, né? Se nós juntássemos só as sílabas de cores amarelas, nós iríamos formar a palavra amanhecer. Certo? Só juntando as de cores amarelas, iria ficar amanhecer. Agora, se nós juntássemos, ok, somente as palavras de cores, as sílabas de cores verdes, esse verdinho aí, nós iríamos ter a palavra desigualdade. Desigualdade, certo? Agora, se nós fossemos pegar essa corzinha aí que parece um rosa-choque bem fechada, não é isso? A palavra que nós iríamos formar é envergonhar. Se nós fossemos pegar as sílabas das cores azuis, nós iríamos formar enfraquecer. As de cores vermelhas, nós iríamos formar desigualdade. E a última, né? De cozinha roxa, aí de cor roxa, essas sílabas, nós iríamos formar o quê? Inutilmente, inutilmente. Perceba que a primeira sílaba, né? A primeira letra aí da sílaba que dá início à palavra, ela está com a letra maiúscula, certo? Todas as sílabas aí que iniciam a palavra, estão com a letra maiúscula, tá bom? Ó, e tem A. Assinado com X, a alternativa correta em relação às palavras que você formou. Temos três opções. A opção correta é... São formadas por acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Ou seja, nós acrescentamos tanto o sufixo quanto o prefixo para formar essas novas palavras. Ó, item B. Agora, crie duas frases empregando em cada uma delas, uma das palavras que você formou. Esse item B, gente, é a resposta pessoal, ok? De acordo com as palavras formadas, né? Amanhecer, desigualdade, envergonhar, enfraquecer, desgelar inutilmente. Você iria criar duas frases empregando essas palavras, tá bom? Um exemplo, se eu fosse fazer com amanhecer, né? Hoje o dia amanheceu bonito, ok? Uma frase usando aí a palavra amanhecer. Mas aí é a critério de vocês, tá bom? Cada um que fez as suas frases, tá correto. Quarta questão. Leia os títulos de notícia a seguir e sublinhe em cada um deles as palavras formadas com acréscimo de prefixo ou sufixo. Salá lembra, lesão e víbrico, título do Liverpool. Inacreditável. Nesse primeiro texto aí, as palavras que vocês iriam sublinhar seria inacreditável, tá bom? Que aí ela tanto tem prefixo quanto sufixo. Ó, o outro texto. Empresas canadenses vendem ar em garrafado e outros produtos naturais. Nesse texto nós temos duas palavras que vocês iriam sublinhar. Primeira, canadenses. Segunda, em garrafado. Certo? Terceiro texto. Tremores em Marte podem sinalizar água subterrânea. Aí também nós temos duas palavras que vocês iriam sublinhar. Sinalizar é a primeira e a segunda subterrânea. Último texto. Estilista catarinense valoriza a arte da fibra de bananeira. Nesse pequeno texto aí, nós temos três palavras que vocês iriam sublinhar. Estilista, catarinense e bananeira. Ok? Ó, escreva a seguir as palavras que você sublinhou nos títulos de notícia. Aí vocês iriam colocar as palavras sublinhadas, né? Inacreditável, canadenses, engarrafado, estilista, catarinense, bananeira, sinalizar e subterrânea. Subterrânea. Ok? Quinta questão. Leia os sufixos e os prefixos do quadro a seguir. SEMI, MENTE, I, AN, B. Importante ressaltar que quando os sufixos eles vêm assim, tanto o prefixo quanto o sufixo. Quando eles vêm sozinhos, gente, observem que tem sempre um tracinho, né? Do lado, do lado, tá bom? Então, se for prefixo, o tracinho vem depois. Se for sufixo, certo? O tracinho vem antes. Ó, agora acrescente um prefixo ou sufixo do quadro as palavras abaixo para formar outras palavras. No item A, nós temos a palavra SUTIL. Nós vamos formar uma nova palavra acrescentando o sufixo MENTE, certo? Observem aí o sufixo MENTE. Tem um tracinho antes dele, né? E em seguida tem MENTE. Nós transformaremos essa palavra SUTIL, que ficará SUTILMENTE. Isso mesmo. Era SUTIL, acrescentamos o sufixo, ficou SUTILMENTE. Item B, a palavra é PARADE. Nós vamos acrescentar aí também o sufixo. O sufixo AM. A palavra era PARADE, agora vai ficar PAREDÃO, ok? Item C, CÍRCULO. Nesse item C, nós vamos acrescentar um PREFIXO. Observe aí o prefixo SEMI. SEMI, tracinho. Então, quer dizer que nós vamos pegar esse prefixo. A palavra é CÍRCULO. Acrescentando o prefixo, fica SEMI, CÍRCULO. Item D, LEGAL. O LEGAL aí nós vamos acrescentar, podemos acrescentar, né? Tanto um sufixo quanto um prefixo. Se nós formos acrescentar aí um prefixo, esse prefixo I, a palavra vai ficar ILEGAL, certo? E também podemos acrescentar um sufixo, esse sufixo MENTE, que aí a palavra vai ficar LEGALMENTE, ok? Item E, PROTEGIDO. Nesse PROTEGIDO, nós vamos acrescentar o prefixo DES. A palavra era PROTEGIDO, acrescentando o prefixo, vai ficar DESPROTEGIDO, certo? Página 64, questão 6, para finalizarmos a correção. Forme palavras com base na combinação sugerida. Faça as adaptações necessárias. Aí nós temos a imagem do ABACATE, mais o sufixo E, certo? Então, como é que vai ficar? ABACATEIRO, certo? ABACATEIRO. Nós temos uma maçã, mais o sufixo EIRA. A palavra que vai ficar é MACIEIRA, certo? MACIEIRA. Temos a laranja, mais o sufixo EIRA. A palavra vai ficar LARANJEIRA. Temos o PÊSEGO, mais o sufixo EIRO. A palavra que vai se formar é PÊSEGUEIRO. Temos o LIMÃO, mais o sufixo EIRO. A palavra que vai formar é LIMOEIRO. Temos a BANANA, mais o sufixo EIRA. A palavra que vai formar é BANANEIRA. Isso mesmo, gente. Cerramos aqui a nossa correção. Mas só um minuto, que ainda não encerramos nossa aula. Na página 65, nós temos uma produção de texto, certo? Que vocês vão realizar. E essa produção de texto é um seminário. Vixe, professora, um seminário? Isso mesmo, gente. Vocês vão organizar um seminário. Mas, professora, o que é um seminário? O seminário, ele é um gênero textual, cujas informações são reunidas e apresentadas em linguagem oral. Ou seja, nós temos aqui na página 65, quatro temas, correto? Esses quatro temas falam sobre o bullying, que a gente já viu nas aulas anteriores. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão produzir o seminário de vocês. Se nós estivéssemos em sala de aula, presencialmente, esse seminário seria em grupo. Eu iria dividir vocês em grupos e iria sortear esses temas para cada grupo. Mas, como infelizmente, a gente sabe que não podemos ainda estar reunidos. E vocês estão cada um na casa de vocês. Então, esse seminário, ele vai ser o quê? Individual. Isso mesmo, individual. Gente, para fazer o seminário, é muito importante vocês se planejarem. Que é justamente o que aqui temos na página 64 e 66, as orientações de como planejar o seminário. O que é que vocês vão fazer de início? Escolher, tá bom? Eu vou deixar livre a escolha de vocês. Um desses quatro temas. Vocês vão escolher o que vocês quiserem. Nós temos. Como o bullying acontece? Por que? Por que o bullying acontece? O que é preciso fazer para acabar com o bullying? E como devemos agir quando presenciarmos alguém praticando bullying? Quatro temáticas. Você, aluno, vai escolher um desses quatro temas, tá bom? Para formular sua apresentação. É muito importante que vocês tenham o auxílio dos pais de vocês. Porque vocês vão precisar ir na internet, pesquisar mais alguma coisinha sobre o bullying, tá bom? Então, ó. É muito importante ter um planejamento. Vocês fazerem a pesquisa de vocês. Para depois organizar a apresentação, tá bom? Vocês vão apresentar esse seminário para mim, tá bom? Vão gravar um vídeo apresentando. E em seguida, vão me enviar, ok? Aí aqui, ó. Na página 65, tem algumas orientações. Façam uma pesquisa sobre o assunto. Porque é muito importante você saber sobre o que você vai falar. Selecione as informações mais importantes, né? Você vai falar o que você achar mais importante. E pode confeccionar um cartaz para vocês se apresentarem, né? Lá para mim, na hora do vídeo. Vocês podem produzir um cartaz para ajudar vocês na apresentação, tá bom? Aí, gente, é sozinho. É vocês que vão falar, tá bom? Cada um fala sobre o tema que escolher. É como se fosse uma minha aula, tá bom? Eu não estou aqui falando para vocês, né? Sobre isso. Estou explicando. Da mesma forma vocês vão fazer, tá bom? E vão me enviar. Explicando sobre o tema que vocês escolheram, certo? Não precisa ser um vídeo longo, tá bom? Um vídeo de até cinco minutos, certo? Explicando sobre o tema que vocês escolheram, tá bom? Se tiver dúvidas, podem me perguntar, tá certo? E não vai precisar mudar nada escrito, tá bom? Eu vou avaliar a apresentação de vocês, né? É uma produção textual, sim. Mas vocês não vão produzir texto. Vocês vão fazer a pesquisa de vocês, tá bom? Para vocês se basearem na hora de apresentar o seminário, certo? Mas o que eu vou estar observando é a oralidade de vocês, né? Como vocês vão falar sobre o tema, tá bom? Identificando se vocês pesquisaram ou não. Se vocês entenderam sobre o que estão falando, tá certo? Então, não esqueçam, caprichem na apresentação de vocês, tá bom? E me enviem um vídeo. Não precisa, mais uma vez, reforçando. Não precisa ser longo, de até cinco minutos. Explicando. E esses quatro temas, vocês podem escolher um para falar, tá bom? Só precisa falar de um. Então, escolhe. Ah, eu quero falar como acontece o bullying. Então, você vai explicar. Ah, o bullying acontece dessa maneira, certo? Ah, eu quero falar o que é preciso para acabar com o bullying. Então, você vai explicar. O que é preciso para acabar com o bullying? Ter atitudes respeitosas, respeitar as opiniões dos outros, tá bom? Então, escolham um tema e produzam o seminário de vocês, certo? Façam com atenção, tá bom? Se dediquem, que eu estou muito ansiosa para ver a apresentação de vocês. Um abraço, né? E até a nossa próxima aula.